Olá, tudo bem? Quantas vezes você já no seu dia a dia, seja na rua, assistindo televisão ou no celular, você já viu produtos, coisas que você ficou curioso, queria saber onde comprar, onde achar e olha que legal. No meu caso aqui, como que você pesquisaria isso na internet? É um coração bem legal, mas é bem particular, bem peculiar, porque ele é todo poligonal, talvez coração poligonal. Imagina você apenas apontar a tela do seu celular e depois apenas circular esse produto na sua câmera e já te mostrar várias opções de onde você encontra aquilo lá. Muito legal, né? Então ele mostrou aqui, olha só, chama-se Grande Coração Poligonal, então até acertei, coração poligonal. E aí, a partir daqui, você pode clicar para entrar no site, seja um site mostrando um produto, um site de compras e o limite dessa função é a tela do seu celular. Tudo que aparecer aqui é possível você pesquisar dessa forma. Então imagina que você está no Instagram, está visualizando um Stories de um criador de conteúdo que você gosta, no meu caso aqui, eu entrei no meu próprio, e aí você vai lá, segura e circula aqui nos Stories. Olha só, eu posso circular, eu posso rabiscar também, tá gente? O que achar mais fácil aí? Ele já vai identificar essa parte da fotografia e já vai me dar as opções, olha só. No caso de um celular, é algo muito particular, né? É um pouco mais difícil, ainda mais se tratando de um lançamento como é esse aqui. Mas olha só, ele já acertou na cor, já acertou muito provavelmente, acertou que é um celular Galaxy, né? Então aqui o celular A21, nesse caso é o A25, tá gente? Que é o lançamento aqui da Samsung. E o bacana é que você pode, como eu falei, qualquer coisa. Vamos lá, pessoal. Olha só, eu tenho um produto aqui que é bem legal, que eu utilizo muito, que é essa bolsinha aqui, pra quem não sabe, ela é uma bolsinha que protege pra eu guardar aqui os meus cartões. E ela é resistente à água, a impacto, e deu um trabalhão pra achar esse modelo, tá gente? E olha que facilidade que seria se eu tivesse já essa opção no celular na época, tá? Apenas aponto a minha câmera pra esse produto. Será que vai achar? Vou deixar até um pouquinho assim, ó. Vou deixar de lado assim, e aí eu apenas aponto a câmera. Acesso o serviço aqui, ó, de circule para pesquisar. Então vou segurar aqui na parte de baixo, ele vai fazer a leitura dessa tela. E agora eu vou rabiscar, tá? Poderia circular, mas como eu disse, posso rabiscar essa parte aqui. E olha só, ele já encontrou o produto. Olha que legal, ele já colocou até o mesmo modelo. Tá vendo que na cor azul, com detalhezinho azul aqui, nessa parte aqui, ó, na alcinha. Olha só, então é um serviço muito útil. Inclusive, se você se interessar por esse porta-cartões aqui, eu vou colocar o link na descrição onde você pode adquirir, tá? Mas olha só o poder que isso tem. Muito legal, né? Inclusive, testei com o tênis de um influenciador que tava lá, mirei no pé dele mesmo e mostrou certinho qual que era o modelo, tá? Às vezes você tem dúvida qual que é o modelo, qual que é a marca. Por exemplo, tirei uma foto aqui de um teclado. Às vezes você visualiza algum produto também na internet. Eu tô aqui na galeria agora, tá? Pra mostrar pra vocês que pode ser em qualquer local, pode ser no seu browser, qualquer coisa que aparece na sua tela. Nesse caso, eu vou riscar o produto. Poderia circular, tá? Porque ele vai dar essa caixinha que se eu quiser, eu posso aumentá-la ou diminui-la, tá? E olha só, ele já trouxe o exato modelo, que é um Logitech, porque ele acaba identificando padrões, como por exemplo, o tipo de cores que tem no teclado, os botões aqui, esses três botões. E ele me trouxe exatamente o mesmo modelo do teclado da minha foto. Show de bola! Isso facilita pra caramba. Muitas vezes, quando você quer saber algum produto, e aí você não sabe nem aonde pesquisar. E agora sim, você tem essa opção nas suas mãos. Vertão, gostei desse seu papel de parede. Vai lá, entra nesse vídeo no YouTube e faz a mesma coisa. Vou colocar aqui, olha só. Só pegar... Ah, vou pegar a tela toda, ou então eu posso pegar só essa partezinha aqui, como é algo mais específico. Olha só, ele vai me trazer, muito provavelmente, o papel de parede, olha só. Esse papel de parede e, ao mesmo tempo, outras fotos similares com astronauta na Lua, mas com o mesmo, né, digamos assim, contexto. Que é mais ou menos, porque astronauta na Lua poderia ter diferentes ângulos. Mas você vê que ele tá trazendo ali, olha só, uma interface ali parecida. E num formato também, na vertical, própria pra wallpaper de celular. Muito legal, né? É uma função bacana pra você procurar por produtos. Dá também pra pesquisar por pessoas, tá, gente? Não é tão simples assim, porque a pessoa precisa ter fotos na internet. Acho que não é o meu caso. E aí você precisa selecionar. É um serviço um pouco mais limitado. Deixa eu pegar um pouquinho mais de área que eu cortei aqui, olha só. Aí ele achou uma foto minha, que estava na internet, com esse mesmo padrão aqui. É um serviço que vai ser aprimorado, mas eu já gostei bastante. Tá bem mais prático de você utilizar agora, no seu dia a dia. É uma função do Google, que está presente nos celulares do Google, que é o Google Pixel, que não é vendido aqui no Brasil. E em parceria com a Samsung, está agora também presente na série S24. Muito provavelmente com a One UI 6.1. Então, outros modelos da Samsung, não somente da série S, vão receber a One UI 6.1. E muito provavelmente vão também ganhar esse recurso. Aí a gente precisa aguardar, ok? E aí, é uma função que você usaria? Comenta aqui embaixo. Eu estou sempre respondendo, lendo os comentários, mas o mais importante é você clicar em inscrever-se e verificar se o sininho está em todas, para aí sim você não perder nenhum vídeo do canal. E não menos importante, olha só, pá, carimba esse like para o algoritmo ajudar também para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, mas eu te aguardo em um próximo vídeo. Desejo tudo de bom, um forte abraço e tchau! Tchau!